Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário que você vai estar assistindo a este vídeo, mas hoje vamos fazer aqui uma bela de uma caminhada aqui na Avenida Getúlio Vargas, em Patos de Minas. Hoje sábado 28, 28 de abril de 2023, aproximadamente agora 21 graus, não é mais que isso não. A gente vai começar essa caminhada aqui, bem no comecinho aqui da Getúlio Vargas, bem de frente aqui ao PTC, Patos Tênis Clube, isso aí é um clube bem antigo aqui da cidade, muito antigo mesmo, tá? Então hoje a gente vai começar essa caminhada aqui nesse clube e vamos andando, né? E aí vocês vão conhecendo um pouquinho mais, tá? Hoje estou com o meu estabilizador, menos mal, né? Menos mal. Bom, o pessoal aqui da prefeitura estão aqui hoje, hoje eles estão aqui cuidando, né? Da limpeza aqui da Getúlio Vargas, vocês conseguem ver aí? Ok? Vamos subir aqui, a gente vai tentar, vou tentar caminhar aqui, tá? E vou tentar sair até o final dela e voltar. Essa é a minha ideia. Será que a gente consegue? Ela é um pouco longa, eu não sei quantos quilômetros que ela dá, mas é muito longo também, não. Tá? Vamos indo. Hoje um dia bem ensolarado, mas ainda não tá tão quente. Sabe aquele sol que você esquenta, mas ele não tá fervendo? Pois é, esse é o sol de hoje. Finalzinho de mês, de abril. O pessoal tá cuidando aqui, ó. Limpando tudo, pintando. Essa praça aqui é muito bem cuidada. Bom dia. Bom dia. Muito bem cuidada mesmo. Muita gente vem pra cá, faço caminhada aqui de manhã cedo. Eu confesso pra vocês que eu não venho aqui caminhar. Hoje é o primeiro dia que eu venho aqui caminhar, tá? É que eu me preparo pra vir aqui caminhar, né? Mas assim, é uma caminhada boa. Como eu falei, muita gente vem pra cá, caminha aqui de manhã cedo, tá? É um lugar, um local muito bom. Muito bom mesmo. Bem tranquilo, né? Dá pra ouvir até os pássaros cantando aqui, ó. Muitas árvores. Ainda tem casas aqui, ó. Vocês vão ver que ainda tem casas aqui, ó. São casas mais antigas, né? Mas muito bem arrumadas, né? Aqui é considerado centro da cidade. Esse prédio que vocês estão vendo aí, que tá com lona, tá vendo? Esse prédio, ele é o hospital. Hospital Imaculada Conceição. Tá? Estão aumentando aí. Antigamente não tinha essa parte de cima nenhuma. Mas agora eles construíram aí. Ainda tá, né? Ainda tá em construção, na verdade. Estão ampliando aqui os hospitais, ó. Pra vocês verem melhor. E aqui, agora nós estamos cruzando aqui a Avenida Brasil, tá? Essa aqui é a Avenida Brasil. Tentar passar aqui. Aí. E aqui nós estamos na porta do Hospital Imaculada Conceição. Esse hospital foi onde o meu filho nasceu. Onde o Kevin nasceu. Há pouco mais de 12 anos atrás. Mas eu lembro como se fosse hoje. Quem é que não lembra, né? Quando o filho nasce. Não tem como, né? Passa tão rápido. Ó, aqui tem um Otorrino Clínica bem colado aqui no hospital, ó. Tem essa igreja também. Primeira igreja presbiteriana. Eu já morei aqui bem próximo daqui. Mas bem próximo mesmo. Na rua de baixo ali. E aqui que era o local meu de votação, cara. Eu achava muito bom porque eu vinha andando aqui, ó. E não chegava aqui e não tinha ninguém. Agora mudou pra outro lugar. Agora, ó. É o antigo shopping da cidade. Eu estou votando agora. Primeira via shopping. Não existe mais o shopping. Agora virou uma faculdade. Vamos seguindo aqui. Ó, vocês vão começar a perceber aqui a partir de agora que eles já vão começar a montar umas estruturas. Estão começando a montar umas estruturas. Por quê? Porque nós já estamos começando o mês de maio e no mês de maio aqui nós temos a festa nacional do milho. Tá? É a festa nacional do milho. E aqui tem a Fena Praça. A Fena Praça é onde tem a festa aqui. Acontece aqui na Getúlio Vargas. Tá? E o que que acontece? Tem alguns shows. Tá? Tem barracas. Então assim, é um local bem gostoso pra você vir. É... Pra você trazer a família. Tem diversão e tudo mais. Apesar do frio, né? É muito frio. Mas é um local muito legal e aberto. Não é pago nem nada. Tá? Então assim, é... Vale a pena. Então eles já estão montando as estruturas aqui porque já vai começar. Eu não sei a data exata. Nossa, eu tô por fora pra falar a verdade. Mas depois eu vou pegar e quando tiver as barraquinhas aqui, quem sabe eu não venho aqui. Ó, Escola Wizard de Inglês. Cartório Sebastião Versiani. Escritura e tudo mais. Autoescola Patense aqui do lado esquerdo. Um vascaíno passando. Não me ouviu. E vamos seguindo, ó. Essa casa que vocês estão vendo aí, ó. É a casa do Elmiro Nascimento. Quem conhece o Elmiro? Essa é a casa dele. Fica bem aqui de frente à praça. Um local muito, muito bom, né? Localização muito boa. Olha aí. Tem uma pessoa lá já tá correndo. Quando aqui tem maratona aqui na cidade geralmente a maratona começa aqui. Ela começa aqui na Getúlio Vargas. tem um amigo meu que corre essas maratonas tudo. Eu não corro, não. Não consigo. Não consigo acompanhar ele, não. Essa gracinha do rapaz da moto aí é só porque viu gravando, tá? Infelizmente ainda tem pessoas assim. Ó, seguindo aqui, ó. Tem uns prédios aqui. A gente vai seguindo. E aqui, ó. Tá começando as estruturas que eu falei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha aí, ó. Começando a montar. Tudo acontece mais aqui mesmo, tá? Nessa região aqui. É onde tudo acontece. Aqui tem um hotel bem de frente. Chama Fratelli. Tá? Um hotel bem de frente aqui mesmo. A Getúlio Vargas. Bem no centro da cidade. Tão montando tudo aqui já, bicho. Tão montando tudo aqui já, bicho. Tão montando ó, lojinha de celular. Design estilo. Design estilo é uma barbearia. Bem na hora que eu fui filmar passou o ônibus. E aqui a montagem que eu falei. vamos seguindo. Aqui, ó. É o Palácio dos Cristais, ó. Esse Palácio dos Cristais era a nossa prefeitura. Ela funcionava aí, onde vocês estão vendo. Chega mais perto ali. só que ela pegou fogo e destruiu bastante, tá? Destruiu bastante mesmo. E até que foi feita a reforma e tudo mais, a prefeitura saiu daqui e acabou que a prefeitura hoje é em outro local, foi construída uma nova prefeitura e hoje funciona. Bom, funcionava que eu vi que eles até tiraram ali. Funcionava a UFO, a faculdade, né? Então, infelizmente, pegou fogo quando funcionava a prefeitura. A prefeitura ficava bem no centro da cidade, ótima localização, mas hoje ela não é bem mais próxima assim. Ó, tem mais estrutura aqui, ó. Estão criando várias estruturas aqui, ó. Com certeza eu devo vir aqui. Aqui a gente já conhece como Praça do Coreto, porque bem ali tem o Coreto, ó. Vamos andar aqui um pouquinho. Olha aí, estão montando tudo. Se você mora aqui próximo da cidade, vem pra cá. Vem cá curtir essa festa aqui. Aqui é a cidade conhecida como a cidade do milho, por isso que chama Fenamilho, né? A festa nacional do milho, Fenamilho. Então, tudo de milho, pamonha, mingau de milho, é tudo. Tudo que você quiser, milho cozido, tudo tem, tá? Tem de tudo mesmo. Ó o Coreto aí, ó. É isso aí. Bom, voltando aqui, vou continuar andando do lado de cá, depois a gente vai do outro lado de lá, né? Ó, voltando aqui, andaram demolindo uma casa antiga que tinha aqui, tá? E aqui, ó, onde vocês estão vendo ali, clínica, vem aqui, ó. Ipsen, tá vendo? Isso aqui é aquelas clínicas pra você renovar carteira, tá? Você tem que vir cá e fazer o exame. Foi até aqui que eu fiz a renovação da minha. E nesse local aqui, eu trabalhei aqui durante um ano, um ano e pouquinho, mas não na clínica. Aqui funcionava uma escola de inglês chamada Wisdom. E eu era um dos professores aí. Bem aqui do lado, ó, nós temos o sistema clube de rádio da cidade, tá? É aqui que funciona. Se você quiser, você pode até acessar aí o site da rádio, tá? Pode até acessar o site da rádio aí que você consegue ouvir essas rádios tudo online. Vamos dar uma parada aqui e dar uma olhada, ó. Então é a 98 Rádio Clube 98.3 99 FM é a 99,7 101 FM Liberdade e notícias, né? Clube, clubenoticia.com.br se você entrar aí também você consegue ter notícias aqui da cidade. Então essa é a rádio. Ali, ó, num casarão bem antigo, cara, bem antigo mesmo, tá? Vocês vão ver que vendem móveis usados, acho que é novos e usados na verdade. Colchões, Paulo Móveis estofados, tá vendo ali? É um casarão bem antigo, inclusive a Calia tá caindo lá, ó. Tá precisando de manutenção, né? É um casarão bem antigo mesmo. Eu acho que lá, ó, tá falando lá, ó. Eu acho que lá fala até de quem que é essa casa, a Genoma Ciel. Eu não sei se essa casa é da Genoma Ciel. não, não sei, depois a gente pode até olhar. Vamos atravessar aqui, ó. Vamos seguir. aqui a gente vai seguindo, vamos andando e vamos descendo. Aqui já é uma descidinha. Estamos chegando no final já da Getúlio Vargas. Como eu falei pra vocês, eu vou do lado esquerdo e depois eu vou do lado direito. Olha só, esse aqui é o Teatro da Cidade, ó. Amigos da Cultura, Teatro Municipal Leão de Formosa. Esse é o teatro. Se algum dia alguém falar sobre o teatro da cidade, esse aqui é o nosso teatro. Ali nós temos o Museu da Cidade de Patos de Minas, de Patos de Minas, Casa de Olegaro Maciel. Ah, essa aqui que é a Casa de Olegaro Maciel. Então, não é aquela ali, não. Ali é outro casarão, eu não sei do que se trata pra falar a verdade. mas essa aqui que é a Casa de Olegaro Maciel. É engraçado, tem uns detalhes interessantes. Se você olhar por baixo das janelas, tá vendo que tem umas janelinhas pequenininhas por baixo delas? Né? Provavelmente ali deve ter mais cômodo pra baixo. Eu nunca entrei aí, eu não sei como que é. Então, é o Museu da Cidade de Patos de Minas, Casa de Olegaro Maciel. Aqui agora, vocês vão ver que tem umas casas aqui, tem uma confeitaria artesanal ali também, uma outra casa bem bonita aqui, Bem bonita. Mas aqui eu quero mostrar pra vocês agora, é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. é a Matriz, Igreja Matriz aqui da cidade. Vou mostrar ela de frente aqui. Tá aí a Igreja Matriz de Patos de Minas. Nove horas e dez minutos da manhã. Não está tão quente, ainda não estou suando nem nada, está bem tranquilo, está bem, está um clima bem ameno. Vamos continuar descendo aqui. Temos aqui o Residencial Catedral. e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos filmar do lado de cada rua. Temos essa casa aqui, bem legal também. Bem bonita. Mais uma casa antiga ali na esquina. E já estamos chegando no último quarteirão aqui da Getúlio Vargas. Bem tranquilo, né? Olha aí. Vou só mostrar aqui a catedral de novo. Vocês estão vendo aí, né? Vou mostrar aqui a parte de trás da catedral. É isso aí. Vamos chegar aqui no final agora da Getúlio Vargas. Para a gente voltar pelo outro lado dela, tá? Tem alguns monumentos aqui no meio da Getúlio Vargas que eu acabei que eu não mostrei. Agora eu vou, na volta, eu vou começar a mostrar esses monumentos para vocês verem. Vamos seguindo aqui. Aqui, bem no finalzinho da Getúlio Vargas, tem um restaurante muito bom. Chama Dona Nina. Comida muito boa. Tá muito boa mesmo. Serve churrasco. Há muita variedade, tá? Quem tiver interesse também pode estar vindo. E com todas essas dicas, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Aproveita este momento. Ativa o sininho aí, para que toda vez que sair um novo vídeo você vai ser notificado, tá bom? Então, agora nós estamos aqui na Praça Dom Eduardo. Praça Dom Eduardo. Ó, tem ali. Vocês conseguem ver aí, ó? Uma cruz. Vamos tentar pegar a regala de frente. Olha só, em nove horas da manhã, o cara já botou um sonzeiro aí. Que beleza. 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 Vamos seguindo ali até o finalzinho. Tem mais um monumento ali. E depois a gente vai voltar pelo outro lado, tá? Então, não se canse de assistir a este vídeo. Fique tranquilo. Ainda tem muito. Agora que a gente está chegando na metade dele. Aqui tem o One Núcleo de Saúde, que é dentista. Inclusive, o Kevin, quando usou o aparelho, tem até que voltar, colocava o aparelho no Kevin. É aqui que a gente estava fazendo, tá? Aí entrou a tal da pandemia e aí a gente acabou optando por tirar, porque quebrava muito o aparelho dele. A gente achou melhor esperar um pouco. Mas agora já está na hora de voltar de novo. Aqui o restaurante que eu falei, ó. Dona Nina, tá? Funciona num casarão antigo. É muito legal, cara. Isso aqui é muito legal. E tentaram preservar ao máximo aí o casarão antigo, tá? Ó, tá escrito ali. Construção do final do século XIX. Deixa eu chegar mais perto. Ó, Dona Nina. A gente olha ali. Então, construção do final do século XIX. Foi residência... Vamos lá. Olha aí. Foi residência do consultório médico anexo do segundo médico patense, doutor João Borges. Cortesia, família Fábio H. Ferreira Borges, Prefeitura Municipal de Patos de Minas. SEMEC, Divisão de Patrimônio Histórico, maio de 97. Legal, né? E aqui, ó. Funciona, então, o restaurante que eu falei, tá? É muito, muito bom. A comida aqui, ela é muito boa, tá? Vale a pena demais. Vale a pena demais mesmo. Bom, vamos voltar. Vamos voltar aqui. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Tá? Agora a gente vai... A gente vai voltar, tá bom? Pelo outro lado. Ah, eu falei pra vocês que tinha um monumento ali que a boca eu não mostrei. Vamos lá, ver primeiro. Vamos ver esse monumento aqui, ó. Ah, eu falei pra vocês. Pessoal andou pichando, né? Como sempre, né? Como sempre tem. Sempre tem alguém que picha, né? Sempre tem alguém que estraga. Mas, ó, a gente consegue ver que lá em cima tá escrito... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Lá em cima tem escrito 1992, que deve ser a data desse monumento. Tem um brasão aqui. Escrito... Vamos ver ali. 29, no brasão. 29 de fevereiro, Patos de Minas, 1868. Então, eu não entendi. Olha só. Teria que ter ali, ó, uma escrita. Mas já caiu tudo, cara. Então, eu não consegui entender direito o que que se trata esse monumento. Aparece mais... Sei lá, um grande... É... Como é que fala? Escorregador, né? Eu até brinco com o Kevin. Eu falo com o Kevin quando a gente passa aqui. Que eu usava esse escorregador quando eu era menino. Ó, vamos seguindo aqui. Agora a gente vai passar para o outro lado ali. E agora vamos voltar. Vamos seguindo. Aqui na frente, à esquerda de vocês, vocês vão ver que tem uma escola. A escola... É... Colégio Nossa Senhora das Graças. Tá? Um colégio muito antigo. Muito antigo mesmo. Mas ele é particular. Ó. E nessa rua aqui, nós temos três escolas, tá? Essa é a única particular. As outras duas são estaduais. E a gente vai passar ali pelas outras também. Uma delas o Kevin já até estudou. E aí, fica aqui coladinho na igreja. Um colégio muito antigo, ó. E aí, fica aqui coladinho na igreja. estamos novamente passando aqui pela igreja agora do outro lado, né? está tendo missa, está acontecendo missa nesse momento bom dia agora aqui é o seguinte aqui agora nós estamos na escola normal o nome da escola é normal e é uma escola estadual, considerada boa estadual, considerada boa olha aí vamos andando aqui essa é a escola normal estrutura bem antiga também, né? mas a escola também é bem antiga a gente conhece essa escola como escola normal mas o nome dela é Escola Estadual Professor Antônio Dias Maciel não sei por qual motivo a gente chama ela de normal olha aí é isso aí, seguindo aqui tem mais um monumento aqui a gente pode até parar para a gente ver ele acabei pulando um outro ali a gente pode ver isso aqui, o que se trata também, né? todo escrito diferente da escola, né? imagina esse aqui é está escrito aqui ao presidente Olegário Maciel o município de Patos de Minas 6 de outubro de 1855 6 de setembro de 1933 vamos ver, vai parece uma homenagem então ao presidente Olegário Maciel a gente vai ver Deixa eu ver o que está escrito aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o que está escrito aqui. Arrebatar. Não sei se é arrebatar. Arrebatar a pátria. Às sombras e aos males presentes para que ela, com dois L's, é isso? Viva na luz e no bem a que tanto tem aspirado. É isso. De um telegrama de Olegario Maciel em outubro de 1930. É isso. Bom, vamos seguindo. Vamos seguindo em frente. Ali também tem um outro casarão antigo. Cara, eu não sei qual desses casarão que é realmente do Olegario Maciel. Rodrigo, Rodrigo. Que vergonha, que vergonha. Mas ali tem um outro casarão bem antigo também. Tinha uma placa ali que falava que era o casarão de Olegario Maciel. Agora, eu tenho minhas dúvidas, porque esse casarão aqui também, se eu não me engano, também é. Ele morava em mais de uma casa. Olha que bonito isso aí. Bem bonito, né? Vamos atravessar aqui. Esse não tem placa. Mas ele tem uma garagem no fundo lá, aquelas garagens estilo antigo. Cara, o pessoal tá aqui. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho pra mostrar o pessoal. O pessoal tá aqui tentando levantar, cara. Uma estrutura no braço, hein? Dá uma olhada aí. Acho que eles já cansaram. Mas realmente é muito pesado esse aí. Tá doido. Ó, vamos tentar de novo. Pesado pra burro. É, galera, não é fácil não. Vamos continuando aqui. Ó. Tem muitas casas antigas aqui ainda. Ó. Aqui, mais uma vez, o coreto. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês de novo. O coreto de lado aqui. Chama coreto municipal. Tá? Inaugurado no dia 21 de dezembro de 1985. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Aqui, agora que vocês estão vendo a nossa esquerda ali, ó. Outro casarão antigo também. Aqui funcionava o foro da cidade. É... Agora não funciona mais. Agora funciona a Secretaria de Educação. Tá? Mas por muitos anos ficou sendo aqui o foro da cidade. Aqui tem uma banquinha de revista. Eu lembro dessa banca desde quando eu era menino. Vim aqui comprar revistinha. Ó, tá aí. E os shows que eu falei, pessoal, acontecem aqui, ó. Quando tem show, é aqui que vai acontecer os shows, ó. É bem aqui. Então, aqui eles fazem os shows, tá? Na Fena Praça. Eu não sei esse ano quem vai vir na Fena Praça. Se vai ter alguém famoso. Geralmente não. Geralmente são pessoas... Não, são pessoas até famosas, mas... Não é da atualidade. A atualidade é tudo lá no parque de exposição, né? Aí aqui eles dão... É... Dá um palco mesmo. É pras pessoas mais da região. Então é isso. Agora aqui, pessoal, é a outra escola que eu falei. Foi até a escola que o Kevin estudou. Tá? Essa escola aqui, ela chama Escola Estadual Doutor Marculino. É uma escola muito antiga. Muita gente da cidade já estudou. Inclusive, a minha avó... A minha avó estudou nessa escola. Ela era atleta de vôlei da escola. É... Vou parar aqui um pouco pra mostrar pra vocês. Essa escola aqui é muito antiga mesmo, tá? É muito antiga. Acredito que ela seja mais antiga do que a escola normal que eu passei ali. Eu não sei, tá? Tô chutando aqui. Mas é uma escola bem antiga, assim. Uma estrutura, né? Também muito antiga. Olha aí. Escola Estadual Marculino de Barros. A quadra dela ainda não é coberta. E o Kevin reclamava muito disso. Porque ele estudava na parte da tarde. E o sol fervendo, né? E eles tinham que vir aqui pra praça... Pra quadra aqui pra poder fazer educação física. E dizer que era complicado. E ainda tinha, ainda... Acontecia muito dizer... Dos meninos chutarem a bola pra fora ali, ó. Aí... Caí aqui. Os carros passando. Tinha que vir aqui correndo buscar. Ó, essa casa aqui da esquina... Ela é uma casa... Onde no Natal... Tá? Depois eu vou... No Natal. Ainda demora. Mas eu posso vir cá e filmar ela. O proprietário aí... Ele tem costume... De... É... Colocar... Ela... Enfeitar ela toda... De luz. De Papai Noel. De tudo. É uma casa aqui que... Durante o Natal... Muita gente vem cá tirar fotos. Essa casa aí. Mas fica muito legal mesmo. Muito legal. Estamos chegando no final aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês... Um outro monumento... Que temos aqui. Na verdade... Eles arrancaram o monumento. Aqui tinha um... O monumento... Eu acho que eles tiraram... Pra poder... Tá vendo que ali tem só... É... Sobrou só uma placa. Mas esse monumento aqui... Era de um... Uma pessoa... Né? Carregando um balaio de milho. E eles quebraram, cara. Ó... A placa diz... O município... Ao seu herói anônimo... Mandado... Eregir pelo prefeito... Sebastião Alves do Nascimento... No dia 4 de maio de 1961... Patos de Minas. E aqui... Tinha... Tá? Ó... Monumento... Ó... Aqui fala outra coisa... Ó... Vamos pegar aqui... Monumento ao Homem do Campo... Projetado pelo espanhol Antônio Dias Lopes... E executado por Henrique Carlos Panchon Sanches... Inaugurado em 24 de maio de 1961... Durante a terceira festa do milho... A vileta Getúlio Vargas... Tombada em 22 de 5 de 1998... Pelo decreto municipal... Número total... Homologado pelo prefeito municipal... Eulmiro Alves do Nascimento... Legal, né? Então foi isso... Aí o que que acontece? Alguém veio cá e quebrou, cara... Quebraram o braço dele... Quebraram algumas partes do... É... Aí da... Da estrutura dele aí... E aí infelizmente, cara... Tiveram que arrancar aqui... Mas eu acho que eles estão... É... Tentando... Ajeitar ele lá... Deve ser isso, né? Bom, vamos continuar aqui... E já estamos chegando de novo aqui... Quase bem próximo do PTC... Estamos a dois quarteirões... Do PTC... E já quero pedir aí pra você... Se você gosta desse tipo de vídeo... Deixe aí nos comentários... Tá bom? Se você quer ver mais vídeos assim... Me fale aí... Se você ainda... Não é inscrito no canal... Se inscreva no canal... Ativa o sininho... Tá? Por quê? Porque você fazendo isso... Toda vez que sair um novo vídeo aqui nesse canal... Você vai ser notificado... Estão fazendo um levantamento de um novo prédio aqui... Dá pra ver ali a estrutura... Os ferros... É, rapaz... Gasta-se muita ferragem... E ferragem é uma coisa cara... Opa! Mexi errado aí na câmera... Olha aí... Caminhada bem tranquila... O sol tá começando a esquentar... Eu acho que eu tô começando a querer suar... Mas assim... Foi bem tranquilo hoje... Bem tranquilo mesmo... Muita gente vem pra cá... Pegar sol... Curtir um pouco aqui amanhã... Estou sentindo o cheiro de fritura... Pastel frito... Posto de gasolina aí... Ó... Pra vocês poderem comparar aí... Qual o valor da gasolina... Aqui na cidade... Neste posto... Petrobras... Gasolina R$ 5,49... Dá pra ver ali... R$ 5,49... E o outro prédio antigo... Tem pessoas vendendo apartamento aí... Vai que você quer comprar o apartamento... Fala que assistiu aqui... Vai que eu ganho corretagem... E ali também... Vende-se também... Bem bonitinho o prédio... Região aqui... Apesar de ser central... Ela é um pouco abaixo ali... Apesar de a gente chamar aqui de centro... Mas é... Aqui não é bem centro-centro... Tá? Tem movimento... Tem... Tudo mais... Mas o centro é mais ali... Na região do coreto... Ali a gente chama de centro mesmo... Ali seria a área central... Coração mesmo... Ó... Vamos comparar a gasolina daquele posto... Com este... Este posto aqui... Esse posto aqui... Se eu não me engano... A gente chama ele de Mineirão... É Mineirão mesmo... Posto Mineirão... Vamos ver se tem o valor da gasolina... Até tem... Mas eu acho que não vai dar para pegar... Vamos ver se eu consigo ver... E passo para vocês... Lava-jato está cheio... Até um prédio bem legal aí também... 5,49... A gasolina aqui... Tá? E o etanol está 4,28... Estamos chegando aqui ao final... Pessoal... Passar aqui... Bom... É isso... Realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo... Quem gostou realmente... Deixa o like aí... Deixa o comentário... Se é alguma coisa que você gostou de ver... Ou alguma coisa que você não gostou de ver... Fala... Rodrigo, pelo amor de Deus... Ó... Mais prédio aqui... Bandeirola do Brasil... Lá em cima... E aqui tem vários prédios sendo construídos... Esse... Esse aqui já está pronto... E mais esse aqui... Olha isso... Vários prédios... E alto... Não vou conseguir nem mostrar... Tão alto... Consegui... É... Vários prédios mesmo... Mas é isso... Tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo... Quem gostou... Deixa o like... Se você não gostou... Deixa o like também... Se inscreva no canal... Ativa o sininho... Deixa a sua dica... Sua sugestão... Aí... Tá... Para os próximos vídeos... Um grande abraço... E até o próximo vídeo... quão notes... E até o próximo vídeo... Vámonos Look... Que é minha visão... Vámonos... É Oi... Ouije... Eu vi que era害 que era... O segundo Bariouro... Ou seja... Tchau... Selonho... Tchau... Também... É o seguinte ? Obrigado.